Música 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 Nós perdeu a primeira e ganhou a segunda Música 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 Aonde o Kigarai foi na jeira Ah já saltou essa porra Dá um balão, dá um balão, dá um balão Dá um balão, dá um balão Dá um balão, dá um balão Vamos lá. E aí E aí E aí Então E aí E aí E aí E aí Os caras jogam granada pra depois atirar, velho. Toma no cu. É pra você ver. Os caras só granada, mano. Caralho. Ivo. Está em cima. Caralho, mano. Tô carregando seis porra Nossa, os granadeiros miseráveis Gente, queria oiz e piso Gente, boa, e zi piso, e zi piso S carregando a beira de maja zai Pois crem 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 Set E Oh Vocês São E F�� cules